Será possível fazer um time inteiro só com cartas da Euro e da Copa América? Vamos ver agora. Já temos aqui os capitães. Escolha uma abraçadeira. Pera lá, pera lá. Tem que escolher o jogador, não a abraçadeira do Anier. Então assim, cara. Aqui a gente vai pegar... Pô, mano. É, vou pegar um... Marquinhos. Deixa o Marquinhos lá na zaga. É um zagueiro bom, uma cartinha boa e vamos pro ataque. Por enquanto, zerados de cartinha Euro-Copa América. Mano, imagina se a Donny lança a cartinha do Hendrick da Copa América. É o Hendrick. Vai pro Real Madrid logo em seguida, mas eu acho que é a cartinha do Hendrick que a gente só vai ter mesmo no próximo FC. Cartinha aí dele já no Real Madrid. Mas seria da hora se ele tivesse a cartinha dele na Copa América. O Vardy. 92 é a melhor opção aqui. Por enquanto, zerados. O draft, o último draft que eu montei foi um absurdo. Tá, foi um absurdo, mas parece que esse aqui já não quer ajudar muito. Bear Camp. Uma coisa também muito importante é o seu like. Deixa o seu like e se inscreva, porque o Chiesa chegou aqui com tudo. Chiesa, então, primeira cartinha das Copas. A primeira, ponto esquerda, meio campo esquerdo na verdade. E na direita, bof. É, não tá fácil não. Mano, o negócio é pegar a cartinha Copa América, Eurocopa. Copa América, Eurocopa. Inclusive, manos, eu tava vendo, né, que em... Tipo assim, em dia de jogos da Copa América e da Eurocopa, a gente vai ter um dia inteiro de jogo. Você assiste Eurocopa, depois assiste Copa América, depois da Eurocopa, Copa América, vai ser maravilhoso. Você vai ficar o dia inteiro assistindo futebol. Ok, pegar o ranco. Esse ranco tem totes, né? Rapazes, momento patrocinador, mas lembrando, para maiores de 18 anos. Então, ó, se você não tem 18, cara, você tem que pular essa parte, beleza? Vamos aqui com o famoso jogo Crash na plataforma aqui na Blaze. E aqui funciona da seguinte maneira, tá? Você bota uma quantia aqui, ó. Eu tenho 4.342. Vamos começar com 400. 400 aqui. E vou botar começar o jogo. Mas notem que essa rodada aqui já tá rolando, eu não tô participando. Basicamente, você tem que parar aqui antes do gráfico crashar. E aí, quanto mais sobe, também melhor pra você. Esse, por exemplo, ó, crashou em 12. Se eu tivesse nele, ia ser lindo. Ia ser muito lindo, mas eu não tava. Eu não tava. Então, vamos lá. Minha primeira rodada vai começar agora. Se liga, eu já poderia retirar, só pra vocês terem uma ideia, né? Mas eu tô na esperança que ele pode subir um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Vamos ver se eu vou ter essa sorte. Eu sempre falo pra vocês, tem que ter muita consciência, gente. Muita mesmo. Pra responsabilidade de consciência, você pode ganhar aqui, como eu. Tipo assim, se eu parasse agora, eu iria ganhar. Nem parei. Mas eu acho que eu vou parar. Eu acho que tá bom demais isso aqui, cara. Ai, vai, vai mais um pouquinho. Caramba, mano. Parei. Resolvi parar. 1.668. Eu ganhei, nosso total foi pra 5.610. Crashou em 5.28. Então, vocês notaram, né? Eu ganhei, mas eu poderia perder. Então, você tem que ter essa consciência, né? Não vai ficar pensando que você vai ganhar só e vai... Meu Deus, eu vou virar o cara que vai ganhar todas. Não existe isso. O foco nisso aqui é entretenimento, tá? Então, fiquem ligados com isso. Dito isso, ganhei aqui. Foi muito bom. Adorei. E eu vou terminar por aqui. Mas lembrando vocês que, caso você queira participar aqui, você pode fazer o depósito via Pix. Aí fica mais seguro e mais fácil pra todo mundo. E também você pode sacar via Pix. Qualquer dúvida que você tiver com a plataforma, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Tem algum problema? Vem no suporte aqui no site, que você pode acessar pelo computador e pelo celular, que eles vão ajudar vocês. Beleza? Ó, mais uma vez, gente. Pra maiores de 18 anos, não se esqueçam disso e muita responsabilidade. E também, se você usar o cupom LUKE ou I, no link que tá na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Então, fica aí a dica. É, por enquanto só o Chiesa. Temos uma TOTS aqui, a tal da Charles. Mas, de cartinha das copas, por enquanto só realmente o Chiesa. O que não é bom. Deixa eu pegar aqui essa jogadora aqui, velho. Laterais boas, pelo menos. No gol. É, rapaz. Essa era a tática, tá? Essa era a tática boa um tempo atrás. Algumas semanas atrás. Parece que ela já não tá entregando tudo. Ô, louco. Fala dela. Temos outra cartinha aqui, Eurocopa. O Michael, 96. Que cartinha braba. Toma. Cara, 96. Absurdo. Temos, temos, temos. O Lala. Pô, aqui é sacanagem, né? Pegar o Lala mesmo vai ser reserva. Precisamos de um zagueiro, pelo menos. Mais lateral, mano. Não é possível. Vou ter que pegar o Araújo. Vou ter que ir de Araújo. Porque aqui, ó. Né? Pelo menos melhora a zaga. Deixa eu ver. É. Ainda bem que eu fui de Araújo mesmo. Não é a melhor zaga do mundo, mas são dois jogadores ok. Opa, opa, opa. Fala dele. Álvares. Copa América aqui, ó. Copa América na sua essência. Joga na zaga, o safado. Volante e zaga. Por enquanto vai ser o nosso volante. Depois a gente pode transformar em zagueiro. Dependendo do que vier. Do que aparecer. Hum... Então dá pra pegar esse jogador. Deixei ele aqui. A gente precisa de atacante também. Puskas! Rafinha Tots! Meu Deus! Ele quase nunca aparece. Mano! E tem um Puskas, hein? Pô, mas a primeira vez que eu tiro o Rafinha Tots, esse Puskas eu já testei várias vezes. Ele tem cavadinha. Tem aqui... Nossa, parece ser uma cartinha boa. O ritmo dele é forte. 99. Cara, com todo respeito, Puskas. É bem melhor a cartinha do Puskas. Mas como eu não testei esse Rafinha... Deixa eu botar o Rafinha aqui. Que doideira! Que doideira! Temos quem mais aqui? Essa meio campo central. Ela faz a volância? Ela não faz a volância. Para o meu desespero, né? Cartinha Euro. Oh! Uh! Olha o Sucker aqui! O Sucker! Como você preferir. Mano! Ele tem aqui, ó... Testada firme. Trivela e Pé de Vento. Tem ali um ritmo legal. Finalização um pouco baixa, né? Essa é a parada. Eu pensei que ia ter uma finalização mais alta. Uma carta boa. Mas assim, tem melhores. Pra gente, aqui pro nosso time, ela é excelente. A gente tá precisando. Então, 4 cartinhas das Copas. Nesse draft aqui. Pouco, hein? 5. Porque agora a gente tem o Schick. E o... Hum! Nossa Senhora! Eu vou ter que deixar o Roder fora dessa, mano. Que doideira, mano. O Roder vai ficar de fora dessa. Ó, a cartinha da hora do Schick aqui. Ele também pode ganhar upgrade. Essas cartinhas das Copas aqui, elas podem ganhar upgrade. Ele tem pomo sem asas. Testada firme. E ainda é cabeça fria. Ok. Ok. É. É, eu tive que deixar, rapaziada, o Roder. Pra gente pegar mais cartinha UEFA Euro. E olha só, a Donniei trazendo mais, hein? Van Dijk 91. Vai ajudar. Vai ajudar. Tem o Raul. Tem a Diane ali também. Mas aí é o Van Dijk mesmo. E aí quem sai vai ser o Marquinhos por conta de entrosamento. Quem mais? Quem mais? Ribéry? Cruyff? Tem o Courtois. Tá, aqui vamos de Cruyff mesmo. E fechamos com quem? Nedved. Então conseguimos 5 cartinhas de Copas, tá? Eu vou montar mais draft pra ver se a gente consegue mais. Mas a gente já tem uma base. Então 5 no primeiro time que a gente montou. Vamos de tentativa número 2. Uh! Ronaldo Fenômeno é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Já entra lá na frente. Caramba. Vamos pegar o Rossic aqui, cara. Poxa, mano. Tem que vir as cartinhas das Copas. Copa América e Euro. Só isso que a gente quer. Só isso que importa pra gente hoje. Mercan. Vamos de meio campo esquerdo? Cadê o Melchieza? Cadê o Melchieza? Não veio. Não veio. Tá tenso aqui, hein? Começamos zerado por enquanto. Início difícil. Berardi. Cartinha do Berardi é boa, tá? 93. Tem que ter responsa. Volante. Temos o Shalianoglu e a Stamway. Cara, ó. Ela tem mais defesa e físico que ele. Os dois tem 94. Ela tem mais ritmo. Ela perde na finalização, no passe e ganha na condução. Deixa eu ver aqui. Ela tem dedicação alta no ataque e na defesa. Deixa eu ver ele. Ele também. O estilo de jogo dele. Tem aqui passe longo, antecipação e trivela. Ela é mais de marcação. Tem aqui interceptação, técnica e domínio. Mas ela tem... Cara, eu vou com ela. Difícil escolher aí. Poderia vir ele agora. Botaria ele no time fácil. É, veio esse, hein? Beleza, né? Tá bom. Por enquanto, nenhuma cartinha de Copa América e Euro. Eu tô ficando triste, pô. Pegar o Martínez que vai jogar a Copa América. Mais um zagueiro. Vai, vai, Doni. Nossa senhora, esse bastone 96 é brabo. A gente tá com umas cartas boas, né? Não podemos negar. Mas não veio nenhuma. Nenhuma da Copa América. Nenhuma da Eurocopa. Que situação estamos vivendo, amigos? Olha isso. Correia. Cara, vamos lá. Que o banco de reserva nos salve. Pô, não foi ruim, não, tá? Não foi ruim, não. Vou pegar a Campbell, mas ela vai ser reserva. Grimaldo. Cara, de Tots. Eu não posso reclamar. O time tá um absurdo. Tem três Tots aqui muito brabos. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Aqui a gente tem o Frimpong. Pô, mas aí pegar o Frimpong, tem a opção de pegar o Tots dele, né? Vai que me aparece. Então, peguei o Tavanieiro. E aqui temos o Rodri Tots. Não o Tots. O Rodri Tots. Que aí vai pegar a vaga do ECM. Que doideira, mano. Não vem Copa América, velho. Não vem Euro. Não vem. Simplesmente o Donniei não tá entregando. Vamos pegar a Eblei aqui. Ela vai pegar a vaga do Rossic. Meu Deus do céu, cara. Não vai vir nenhuma? Que isso, cara? Nenhuma? É como se a E tivesse tirado elas nesse momento. Não estão no draft. Cara, nenhuma. Nenhuma. Sério, nenhuma mesmo, Donniei. Nenhuma. Não vai mandar nenhuma. É isso. Que isso? Vou pegar o Edmarco. Vou transformar ele em zagueiro. Caramba. Pô, pior que o time tava promissor. Se me aparecesse seis... Olha isso. Pelé e Zidane. Pegar o Pelé. Se me aparecesse seis cartinhas aí da Euro e da UEFA, eu ia pro jogo. Pegar o Klaus agora. Tinha um CR7, mas aí fui de Klaus mesmo. Fechar com quem aqui? Faltam duas cartas. É, essa tática aqui eu não pego mais ela. Essa aqui ela bloqueou as cartinhas da Euro e da Copa América. Vamos lá pra mais uma tentativa. Mais uma tentativa. Começamos aqui com o Kaká 91. Vem pra cá, Kaká. Vai. Essa tática tem que nos ajudar. Ó, já vou passar rapidão, mano. Eu tô ansioso. Eu quero conseguir cartinhas da UEFA e da Euro. Meu pai amado. Mas é um pior que o outro que aparece aqui. Apareceu. Nossa, que foi bom. Finalmente. Pedre 96, De Bruyne. Mas aí é o Pedre. Então temos um jogador das Copas. Meu Deus. Já morreu por ali mesmo, né? Então Valverde vem pra cá. Zagueiro, zagueiro. Ah, uma zagueira boa. Beleza, bem-vindo. Mais um. Skriniar 93. Boa. Tamo no saldo positivo por enquanto, comparando os outros times. Aqui. 84. Pegar o Eric. Eza, que, eza, que, eza. Não. Poderia ser ele, cara. Na direita. Quem vem? Temos aqui boas opções, hein? Aqui eu acho que vai ser o Kudos. Corre mais. E no gol, o Black. Tentamos. Tem o Ted Stegen e tem o Ederson. Deixa eu ver quem me dá mais o trozamento. Então vamos de Ted Stegen mesmo. Tá, dois. A gente tem que conseguir mais três, pelo menos. Que foi... Donnarumma. Que que é isso, Donnarumma? Entra aqui. Mais um zagueiro. Cafu. Cara, o Cafu encaixa no time, tá? Aí no lugar do Kudos. Dá pra gente usar ele ali. Mas eu preciso de um zagueiro. Não sei aí vai mandar um zagueiro. Ela gosta de mandar laterais. Nossa, fui aqui na outra posição. Benzema, Golovan, o Golovin, Messi. Vai ser ele. Agora zagueiro, 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 zagueiro. Frimpong. Meu Deus! É o draft dos laterais. Zagueiro que é bom nada. E aí parou de mandar a cartinha boa também, né? Parou de mandar a cartinha Euro e Copa América, na verdade. Seedorf. Ó, o irmão do Belehan. Do Belegol. Vem pra cá. O banco está bom. Só que, cara, o meu objetivo é outro. O meu objetivo é claro. Eu quero as cartinhas da UEFA e da Copa América. Isso! Nossa Senhora, esse jogador aqui, ó. Lateral direito também, tá vendo? É o draft dos laterais. Aí o campo central, volante. Mano, cartinha boa, tá? 95? O cara joga no Bornemouth. Nossa, acho que o Donnie exagerou nessa classificação geral. Eu nunca vi esse maluco, mano. Já vai lá. Três. Mais duas, vai. Mais duas e eu não peço mais nada pra você, Donnie. Vixe. Braba. Cara, mais uma do Neymar. É mais uma. Só mais uma. Só mais uma mesmo. Vai. Copa América. Caraca, meteu o Pelé em 97. Botaria o Pelé aqui. Daria pra fazer o quê? Daria pra botar esse maluquinho aqui. E daria pra botar o Zola lá na frente. Cara, é o seguinte. Tá difícil conseguir mais do que cinco jogadores no draft de Copa América e Euro. Eu tentei algumas vezes aqui. Tá? O primeiro time que eu montei, por incrível que pareça, foi o melhor. Se eu soubesse, eu não tinha deletado aquele time. Mas como é que eu ia saber também, né? Como é que eu ia saber, mano? Mas esse time aqui que a gente montou, com três, ficou legal. Então a gente vai testar ele. E a gente viu que não é possível montar um time inteiro, por enquanto, né? Com cartinha só da Euro e da Copa América. Vou pegar aqui o Ten Hag, treinador do Manchester. Carequinha. Maravilhoso. E vamos testar o time. Vamos lá testar essas cartinhas da Euro que a gente tirou ali, que eu não testei ainda, tá? Os três. Um é da Copa América, na verdade, né? Um Copa América e dois Euro. Olha o time do nosso adversário aí. Time bom, hein? Dois Copa América ali no meio-campo. Vamos lá. Faltou um atacante melhor no lugar do Zola ali, velho. Vai embora, vai embora. Não consigo passar pelo frimpondo. O cara tá com capa de vila também da Euro, eu acho. Quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. Donnarumma no gol. Pedri vem pro jogo, com Kaká pelo meio. E Pelé fecha a escalação, com Zola no CD. Ah, mano. Era pra ter ganho essa bola. Pedri. Boa jogada. Aqui é no meio, ó. Não, era no meio essa bola. Que isso? Ai, se ele faz ia ser lindo. Henri, livre na ponta. Ó, Renzinho. Ai, boa, minha zaga. Vai, Cafuzinho. Vai embora. Cruzamento. O Zola dominou bonito. Que que é isso? Fala dele. Eu falei que queria um atacante melhor que ele. Pra quê? Olha que ele tava entregando. Cinema total. Rolaço. Dominou no peito. Roleio. 1x0. O Adams já chegou. O Adams tinha roubado essa bola, hein. Foi preso ali pelo jogador adversário. O Adams de novo. Ele é caçador. Pelé. Dois. Dois. Pelézinho fez. 2x0. O time vai chegando bem. Kaká com ela. Quase que a gente consegue escapar. Vou, Kaká. Cafu. Ah, tá impedido o Pelé. Alô, Ayrã. Do meio da rua. Que isso? Meteu lá do meio da rua. Acho que tô bem. Agora o Cafu vacilou, hein. Messi. Gêmeo. Sai da marcação. Vale. Vai dar falta pra eles. Cheguei atrasado com o Adams ali. Ganhei um cartão amarelo. Chegou com tudo mesmo, mano. Pra pegar o cara. Chansa de ouro, hein. Vamos ver se ele aproveita. Chocou o batedor. Vem diretaço. Uh. Donnarumma ou Pelé. Um dos dois salvou. Vai bater daí, hein, filho? Foi pelo meio, passando todo mundo. Não. Ai, o Cafu não alcançou a bola. Não, não, não. Donnarumma. Donnarumma. Pelé dominou no meio de dois aqui, mano. Vai passar o Cafu, hein. Isso, bolão. Boa jogada. Ai, na hora do chute. Cuidado, cuidado. Boa. Ai, não. Tirou mal. Boa. Acabou bem o time. Boa jogada. Arrisca aqui, tá? Boa. Golaço. Golaço do Bolovã, velho. Deixou o goleiro. Na pior. Na pior. O goleiro veio e foi seco. O cara vazou. Vai entender. Vai... Tomou... Vazou. Vazou. 3x0. Fora o show. E a gente viu aqui que não é possível montar um time ainda cheio de jogadores. Só com cartinhas Copa América barra euro. Mas a gente vai tentar de novo esse desafio, tá? Vamos sentar de novo. Fiquem ligados aí. Tamo junto e até mais.